E aí tudo bem com vocês descansados já aproveitar esse tempo inteiro banheiro tomar uma água fazer aquele lanchinho já descansaram eu espero que vocês tenham feito tudo isso porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado né a nossa segunda aula o nosso segundo momento eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de linguagem vamos aula e na aula de hoje nós falaremos sobre autoimagem eu sou feliz assim e hoje vamos trabalhar noções de autocuidado a partir de atividades físicas e motoras e aí você tem praticado aí atividades físicas mesmo durante esse período de pandemia e tipo de atividade vocês têm feito aí para que ocorresse né essas atividades e assim pudessem se cuidar melhor né porque na escola você já desenvolveu esse tipo de atividade nas aulas de educação física ou mesmo na horário do intervalo né as brincadeiras que exigem atividades e movimentos são consideradas atividades físicas para as crianças as atividades físicas de criança não é igual uma atividade física de um adulto que é de forma mais intensiva né que acontecem aí nas academias crossfit uma corrida mais intensiva né o o adulto geralmente ele faz esse tipo de atividade a atividade física a partir de suas próprias brincadeiras aquelas brincadeiras que exigem movimentos como é o pega pega como pula corda o futebol né o vôlei esse tipo de atividade que exige movimento além também dos circuitos né que as crianças elas podem fazer mas por que que atividade física é tão importante na infância vamos ver que a prática regular de atividades físicas é essencial em qualquer idade todos sabem mas durante a a infância e adolescência é ainda mais importante para aumentar a força e resistência ajudando a construir músculos e ossos saudáveis além de contribuir para controle do peso de acordo com dados divulgados em 2019 pelo sistema de vigilância alimentar e nutricional 16,3 por cento das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estavam com sobrepeso entre os adolescentes o número era 18 por cento com a pandemia provocada pelo coronavírus crianças e adolescentes estão mais tempo em casa já que as escolas ainda seguem fechadas com isso muitos deixaram de praticar exercícios físicos ficando mais 10 horas sentados na frente do computador ou da televisão pensando nesse cenário o y a aplicativo que oferece mais de 350 vídeo-aulas e 8 mil horas de atividades físicas estou os exercícios ideais para crianças e adolescentes e que podem ser feitos sem sair de casa o treino de condicionamento físico ter um bom condicionamento físico é essencial para que o corpo funcione de maneira eficaz desde os músculos vasos sanguíneos pulmões e coração um treino de circuito com diversas etapas pode ser feito em casa e não requer nenhum material basta combinar exercícios aeróbicos e musculares os circuitos são curtos cerca de 30 minutos e que alternam entre agachamentos flexões abdominais e burpeis yoga o yoga é uma prática milenar que pode trazer diversos benefícios para crianças e adolescentes sendo um ótimo aliado na puberdade período que afeta os hormônios causando irritabilidade a prática ajuda a diminuir o estresse a ansiedade e a a depressão na internet há diversos vídeos que podem ser utilizados por quem quer iniciar a atividade com posições mais simples dança é uma excelente opção pois pode ser feita em família e se tornar um momento divertido para os pequenos durante a quarentena além de ser uma atividade física excelente ajuda a corrigir a postura e a melhorar o condicionamento físico o equilíbrio emocional a coordenação motora e a flexibilidade pilates o pilates pode trazer diversos benefícios para crianças e adolescentes como a melhora da consciência corporal e o aumento da coordenação motora para quem pretende começar a praticar em casa é importante iniciar com posições mais simples ir aumentando a dificuldade com o passar do tempo sempre respeitando o limite do próprio corpo alongamento alongamento é uma excelente opção em qualquer idade e não seria diferente para crianças e adolescentes a prática estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares melhor a postura e diminui a tensão muscular para as meninas pode ser um grande aliado para amenizar inclusive cólicas menstruais a atividade deve ser constante de preferência durante 30 minutos todos os dias gostou compartilhe assim a atividade física infantil protege contra lesões precoces ajuda no desenvolvimento motor no controle do peso e aumenta as chances aí de um futuro mais ativo né olha só como atividade física ela é importante aí desde a infância não é somente uma questão de estética né quando a gente fala que vai controlar por exemplo o peso né é o índice de obesidade está aumentando bastante e que a atividade física é uma forte ferramenta contra esse tipo de doença vamos dizer assim que a doença não né na verdade a obesidade ela gera outras doenças como é o caso de colesterol diabetes né então quando a gente fala sobre a obesidade não é somente uma questão questão de estética né ah eu tô fora do peso não tô legal e tal não é somente uma questão estética a obesidade ela pode causar outros tipos de doenças né justamente porque a obesidade ela vem através de que da ingestão exagerada de alimentos geralmente são que doces e gorduras né o excesso de açúcar pode gerar uma diabetes o excesso de óleo o excesso de sal pode gerar aí um colesterol certo que é o colesterol ruim né a gente tem um bom e tem um ruim então é essa atividade física além dela proteger isso né nos prevenindo controlar o nosso peso a fim de não gerar uma obesidade ela também vai ajudar para que a gente tenha um futuro mais ativo a questão da coordenação o motor o controle o equilíbrio né a postura tudo isso aí a atividade física ela vai ajudar e aí vocês viram a partir do vídeo que existem vários tipos de atividades físicas que podem ser desenvolvidas por você né que é o caso de primeiro os alongamentos são bastante importante né uma vez que eles vão ajudar a prevenir a prevenir contra as lesões musculares aí nós temos as próprias brincadeiras que podem ser utilizados como atividade física o pilates que é um tipo de atividade física a dança também é um tipo de atividade física tem criança que gosta também muito de andar de bicicleta que também é um tipo de atividade física toda atividade que ela exige é um tipo de movimento é uma atividade física e pode ser utilizado aí para ajudar aí nesse controle do peso no desenvolvimento motor é para que a gente tenha aí é maior proximidade né tem um futuro mais ativo vamos dizer assim ó e aí a gente dá segmento mas é impressão minha ou quase não estamos mais vendo crianças andando de bicicleta de patins correndo subindo em árvores isso ainda continua acontecendo porque na minha infância a gente brincava muito né a gente acaba de corda brincava de amarelinha que esconde pega pega eram muitas brincadeiras aí que exigiam movimentos bicicleta a gente chamava né patinhas a gente viu muitas crianças brincando de patins também subir em árvore quem na minha época nunca subiu em árvore né e era também e é considerado de atividade física só que isso tem diminuído bastante será por que que diminuiu o que a gente não vê tanta criança na bicicleta nos patins subindo em árvore é brincando de pisconde de pega pega essas atividades que exigem mais movimento né maior movimento por que que será que diminuiu crianças não precisa de padrões sistemáticos de exercícios como é o caso de adultos que vão à academia né os adultos ela tem de trabalhar mais o lado lúdico ou seja ela se exercita brincando brincando de amarelinha brincando de corda brincando de pisconde brincando de pega pega esse tipo de brincadeira também é exercício físico né só que de forma lúdica então a criança ela não tem um padrão sistemático as próprias brincadeiras servem como atividade física no Brasil pratica-se muito futebol então muitas vezes o estímulo dos pais fica todo direcionado ao esporte mais popular do Brasil principalmente aí no caso dos meninos né como o Brasil ele é o país do futebol ele é conhecido dessa forma né então a principal atividade aí que é direcionada pelos pais para as crianças principalmente os meninos com as meninas também acontece mas principalmente com os meninos né é uma vez ainda que a gente vê esse certo machismo aí no futebol infelizmente é não foi vencido por totalmente né mas tem melhorado bastante mas principalmente os meninos aí no futebol quando se fala de uma atividade física para os meninos ah vamos colocar uma escolinha de futebol ou a vamos reunir ali um grupinho uma galerinha para jogar futebol à tarde ou pela manhã então geralmente o tipo de atividade o esporte né que é mais direcionado para as crianças através dos pais é o futebol para o melhor desenvolvimento motor da criança criança é essencial que ela faça várias atividades ou seja por um tempo ela joga bola depois ela pode testar o vôlei jogar peteca fazer natação pular corda pega pega pingue-pongue o aprendizado motor acontece por meio de gestos diferentes e cada atividade dessa cada modalidade esportiva nesse caso aí é vai trabalhar com uma parte do seu corpo de forma melhor certo não que o futebol futebol trabalha todo o seu corpo você tá ali correndo tá se movimentando né só que nós vamos ter gestos diferentes né e vai haver um aprendizado motor aí para criança então é essencial é muito importante que vocês desenvolvam atividades das mais diversas modalidades aí atividades esportivas né ou as próprias brincadeiras aí é você seja estejam sempre é mudando né inovando os tipos de brincadeiras aí que exigem movimentos com gestos diferentes e quais os benefícios da atividade física na infância primeiro estimula o crescimento desenvolvimento ela ajuda muito né melhor a postura e o equilíbrio que a gente viu até mesmo lá no vídeo né falou sobre isso a questão da postura do equilíbrio a dança por exemplo ajuda muito é em relação a isso crianças aí que gostam de fazer balé que gosta de jazz né é trabalha muito a questão da postura é trabalha o equilíbrio também ali fortalece os ossos músculos e articulações é tem domínio do corpo a autoestima vai ficar mais elevada vai desenvolver a parte socialização uma vez que a maioria das atividades físicas se faz de forma coletiva promove a saúde minimiza a obesidade a depressão que é algo que infelizmente está muito presente na nossa sociedade né a obesidade principalmente durante esse período de pandemia que as crianças elas ficaram mais em casa isolada então é geralmente tem crianças que moram em locais muito pequenos então por não poder brincar na rua por não não ter um quintal para quem mora em apartamento então atrapalhou essa questão da das atividades físicas né então aumentou também o índice de obesidade até porque a alimentação durante essa pandemia ela ficou mais ruim vamos dizer assim né geralmente se comiam né melhor por comer mais verduras frutas legumes e durante essa pandemia as pessoas passaram a comer mais mais enlatados a comer massas né em excessos doces em excessos refrigerantes e com isso aumentou também o índice de obesidade infantil além disso também tem a depressão atividade física ela também vai ajudar e a minimizar os casos de depressão minimiza doenças relacionadas ao sedentarismo né que são aquelas doenças é como que podem ser geradas a partir desse sedentarismo da falta de atividade física a atividade física na infância ou movimento do corpo tem um papel essencial para o desenvolvimento infantil esses movimentos expressam emoções ampliam a postura corporal auxiliam na linguagem corporal e desenvolve a capacidade atividade é afetiva e intelectual e que tipo de atividade física você tem desenvolvido aí na sua casa que tipo de atividade pode ser feito aí dentro da sua casa hoje você já estão na escola né não estão todos os dias é está acontecendo de forma alternada uma semana em casa uma semana na escola na escola a gente sabe sabe que deve haver o distanciamento social então nós vamos ter atividades que não vão poder ainda ser desenvolvida é devido à pandemia que infelizmente ainda não acabou né com fé em Deus vai melhorando aí aos pouquinhos é devido à vacinação e já tá atingindo muitas pessoas né já em idades inferiores aí a 18 anos então isso vai ajudar bastante né mas ainda devemos manter o distanciamento social então nós temos atividades físicas que são feitas de forma coletiva que ainda não podem ser desenvolvidas por conta do distanciamento social só que vocês viram no vídeo vocês também devem conhecer brincadeiras que a gente pode fazer é em casa até mesmo dentro de um apartamento dentro de uma sala e que são consideradas atividades físicas por estar trabalhando o corpo por exemplo a dança é possível se fazer dança dentro de casa né quem tem um quintalzinho aí nem seja um quintalzinho pequeno o pula corda tem um pula corda individual a amarelinha também né um tipo de atividade que é uma atividade que existe movimento vocês também podem estar fazendo e que não precisa se ter um grupo para desenvolver esse tipo de atividade né percurso criar percurso em casa para brincar de percurso também é um tipo de atividade física que vocês podem fatar estarem né fazendo aí na casa de vocês e que não exigem um grupo de crianças ou um grupo de pessoas porque nesse caso pode ser adulto também para poder realizar esse tipo de atividade né então atividade física na infância ela é muito importante ela vai ajudar no seu desenvolvimento infantil ela vai ajudar a você expressar até mesmo as suas emoções a melhorar a postura corporal né ter mais equilíbrio tudo isso aí essa atividade física ela vai contribuir para a vida de vocês por isso que é extremamente importante a gente buscar forma de que esse tipo de atividade seja realizada aí nós temos algumas habilidades motoras do movimento quais são esses tipos de habilidades caminhar correr saltar então esse tipo de atividade motora deve ser estimulado caminhar né uma caminhada todo mundo faz né sabe como fazer corrida atividades que exigir corrida que é o caso por exemplo do pega pega né saltar pula pula é corda é são são um tipo de brincadeiras que vão ajudar o desenvolvimento dessa habilidade aí nós temos as habilidades manipulativas do movimento né que aí você vai manipular o algo né o o arremesso de objetos é por exemplo a boca do palhaço você já deve ter brincado aí na infância vocês estão na infância ainda né mas eu falo assim lá na pré escola vocês devem ter brincado disso é um tipo de arremesso né você pode fazer pode trabalhar pode desenvolver aí em casa chute de bola futebol né ou até mesmo cortar um papel é um tipo de atividade manipulativa do movimento e aí nós temos as habilidades estabilizadoras né de movimento seriam quais tentar manter a postura vertical ter domínio do corpo rolar andar sobre uma faixa corda no chão quando você desenvolveu a atividade de percurso nas escolas vocês estavam desenvolvendo aí esse tipo de de habilidade né onde nós tínhamos atividade de rolar é entrar por exemplo debaixo de uma corda é pular sobre a corda andar sobre uma corda são atividades estabilizadoras de movimento e todas essas habilidades elas devem ser estimuladas dentro da de atividade física na infância e uma vez que essa etapa não seja trabalhada a criança perde infelizmente não recupera na idade adulta vocês não vêem pessoas é já na idade adulta que às vezes tem dificuldade não consegue pular uma corda é tem dificuldade até mesmo para passar por exemplo uma cerca ou algo do tipo porque essas habilidades elas não foram desenvolvidas né então se não se trabalha esse tipo de atividade física na infância na vida adulta dificilmente você consegue recuperar por isso que é importante que todas as habilidades sejam estimuladas e elas vão ser estimuladas através de que através das brincadeiras olha aí como as brincadeiras são importantes às vezes vocês podem estar pensando que as brincadeiras são apenas passa tempo ou os pais de vocês podem ver dessa forma não é as brincadeiras aí elas vão ajudar também na sua saúde né são tipos de atividade física que vão ajudar a desenvolver essas habilidades que nós estamos agora a prática de atividade física ela pode aumentar a autoestima de qualquer pessoa mas para a criança gera uma alegria imensurável aquele sorriso no rosto as mãos sujas de manipular o diferente a socialização de um convívio com as demais crianças né da mesma idade humor a autoconfiança olha aí a atividade física essa prática de atividade física ela vai ajudar na sua autoestima também ela vai ajudar na sua autoconfiança também né então quando a gente fala assim autoimagem eu sou feliz assim né a gente tá falando não somente da nossa imagem em si mas da forma também como a gente lida com ela né e essa imagem da gente a gente se vê de forma melhor através da atividade física também porque a atividade física ela vai gerar uma autoconfiança ela vai gerar uma autoconfiança ela vai desenvolver o nosso humor ela vai desenvolver a nossa autoestima e aí eu trouxe aqui para vocês um tipo de brincadeira pode ser utilizada para vocês como atividade física né essa brincadeira ela foi feita em grupo porém ela é possível se você manter certo distanciamento né tomar cuidado um cuidado maior passar um álcool gel na mão após você realizar essa brincadeira e antes de realizar essa brincadeira também porque nós vamos usar o objeto a bola certo é uma atividade bem legal bem divertida que vocês podem estar fazendo na casa de vocês para quem tem uma família maior ou na escola vamos ver como é que ela acontece é e 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 agora é a sua vez produza um texto descrevendo uma brincadeira uma dança ou um ritmo de música que você se sente feliz brincando dançando ou cantando pesquise dados sobre essa atividade para poder enriquecer aí o seu texto vocês podem ir até a internet para poder pesquisar aí como é que é feita essa atividade né para vocês colocarem o passo a passo a passo a importância dessa atividade né e que o que que essa atividade que tipo de habilidade essa atividade aí é poderia gerar desenvolvimento né estaria desenvolvendo que tipo de habilidade já que nós já estudamos já os trechos de habilidades vocês podem colocar aí no texto de vocês essas habilidades que estão sendo desenvolvidas aí a partir dessa atividade que você escolheu pode ser uma brincadeira pode ser uma dança pode ser um ritmo né musical vocês vão escolher aí o tipo de atividade que vocês querem descrever certo isso aí através de que através de um texto mas atenção cuidado quando quanto as margens do texto né onde começa onde termina o parágrafo também o espaçamento do parágrafo a ortografia se vocês estão escrevendo de forma correta né as palavras sentiu dúvida na escrita de algumas de alguma palavra né vocês podem ir até o dicionário para poder pesquisar a caligrafia também pensar que vocês estão escrevendo para alguém né e essa pessoa ela deve entender compreender ali o que vocês estão escrevendo ali né então se vocês fazem uma caligrafia de qualquer jeito a pessoa pode não entender aquela escrita a parte estrutural do texto né nós temos aí uma introdução desenvolvimento e uma conclusão e tem que ser ter coesão tem que ter clareza também no texto para qualquer pessoa que possa pegar o seu texto possa compreendê-lo certo então preste atenção a essas regrinhas aí de escrita né textual bom a nossa aula vai ficando por aqui certo e amanhã a gente volta com mais uma aula beijão no coração de cada um de vocês e até mais tchau tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto